Fui à feira comprar beterraba E aí eu começo a ver com a minha amiga Ana Maria Braga E ela vai responder Eu, o nome, fui à feira comprar Uma fruta, uma verdura ou um legume A sua escolha E assim sucessivamente vocês deverão repetir A fruta, verdura, legume Que eu disse, que ela disse E que os demais disseram, tá bom? Errou? Vem aqui na frente, paga uma prenda E vai pro lugar e quem vencer Ganha a cortesia do Luau de hoje à noite, beleza? DJ, fundo musical bem baixinho Pra começar o teste da memória Vamos lá? Eu, lagartixa, fui... Quando errarem vocês gritam, hein? Errou, grita Eu, lagartixa Pode baixar mais um pouquinho, DJ Mais um pouquinho Eu, lagartixa, fui à feira comprar beterraba Eu, Tânia, fui à feira comprar monedas Eu, Tânia, fui à feira comprar monedas Eu, Tânia, fui à feira trabalhar Tem que falar toda Deixa eu só explicar mais uma vez Mais uma vez, calma Primeira, vem Ruivinha, vem Ruivinha Eu vou desenhar Eu vou desenhar A loira tá entendendo e você não tá entendendo Olha, eu vou dizer a seguinte frase Já ouvi, já ouvi Eu, lagartixa, fui à feira comprar beterraba Eu passo, ela diz Eu, o nome dela, fui à feira comprar beterraba E mais uma fruta, verdura ou legume A escolha dela E vocês vão repetindo todas que foram ditas, tá bom? Depois eu começo por aí Vamos lá! Eu, lagartixa, fui à feira comprar mamão Eu, Tânia, fui à feira comprar mamão e morango Eu fui à feira comprar maminha Eu fui à feira comprar mamão O lagartixa perguntou Você não acertou Pegue o chinelinho E agora vai dançar de mansinho aqui De frente pro povo A velocidade 5 da dança do crel O povo quer ver você dançando Vocês querem ver ela dançando A velocidade 5 do crel? Olha, ela tá sendo sua amiga Ela tá falando que não Não sabe dançar o crel? Vou aliviar pra você Que você é famosa Do pânico na TV Tomando beijo pra galera Passava de palmas pra ela Candidata número 1 Agora mistura Mistura aí Mistura aí Mistura todo mundo Mistura